Música 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 Hip Hop as Origens Esse é um projeto que estou desenvolvendo com meu mano LFJ DJ e batera é a primeira vez da América Latina, eu nunca vi eu já vi fora, mas aqui resgatando ainda a existência da parada e usando um pouco das nossas técnicas Lógico Música 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 Eric com os trechos dos samples originais das músicas, dos clássicos do rap entre 80 e 90 e eu vou tocar simultaneamente com ele Música Música O título Hip Hop as Origens é para resgatar a melhor época a época Golden do Hip Hop Música Bom, vamos mostrar aqui só uma prévia dos discos que estão no nosso repertório no nosso vídeo Música 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 O maior objetivo desse projeto é valorizar a arte do DJ porque tão pouco esqueceram porque tão pouco esqueceram do DJ DJ MC era um só a ligação era louco de ver e hoje em dia é raro ver isso Música 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 Obrigado.